O Mayombe tinha aceitado o golpe dos machados, que nele abriram uma clareira. Clareira invisível do alto dos aviões que esquadrinhavam a mata, tentando localizar nela a presença dos guerrilheiros. As casas tinham sido levantadas nessa clareira, e as árvores alegremente formaram uma abóbada de ramos e folhas para as encobrir. Os paus serviram para as paredes, o capim do teto foi transportado de longe, e de perto do lombe. Um montículo foi lateralmente escavado e tornou-se forno para o pão. Os paus mortos da parede criaram raízes e agarraram-se à terra, e as cabanas tornaram-se fortalezas.